Olá a todos que estão nos acompanhando aqui pelo RBV Notícias, nós estamos então aqui na Comarca, a Delegacia da Comarca aqui de Videira, onde recebemos a doutora Cláudia Prudêncio, seccional de Santa Catarina aqui da OAB, e também junto com a gente aqui também o doutor Roberto. Uma sala inaugurada aqui especialmente para esse atendimento pessoal, personalizado para as pessoas, uma busca que vocês hoje, né, sempre na busca por um melhor atendimento também, tanto para o cliente quanto para os advogados, essa sala, o que importa hoje para Santa Catarina mais esse sonho? Hoje é um dia histórico para Videira, porque nós estamos inaugurando a sala da OAB dentro da Delegacia de Polícia. Esta marca aqui é extremamente importante para que o advogado seja acolhido, que tenha uma sala digna para poder atender aqui o seu cliente. Então, deixo aqui o meu agradecimento mais que especial ao nosso delegado-geral da Polícia Civil, doutor Ulisses, que nos permitiu, não só essa, mas mais de 22 salas da OAB nas delegacias, distribuídas por todo o nosso Estado e o nosso governo do Estado. A pessoa do doutor, nosso governador Jorginho, que também é um colega advogado, e que está tendo esse olhar mais especial para com os advogados e advogados do meu Estado. Hoje também aqui, junto com a gente, o doutor Roberto Bittencourt e Olinger, né, representando aqui a nossa subseção aqui de Videira, o OAB. Doutor, um atendimento agora que tem um lugar próprio, um lugar apropriado para esse atendimento aí, só vem a somar ainda mais a força da OAB em Santa Catarina. Exatamente. Primeiro, a gente precisa enatecer o trabalho da seccional catarinense, na pessoa da doutora Cláudia, uma porceira da nossa gestão. Desde o primeiro momento que falamos, vamos fazer uma sala, ela disse, vamos lá, vamos realizar esse projeto. Ao nosso delegado regional, doutor Giovanni da Meto, um parceiro da ordem, porque isso não é uma vantagem para o advogado, não é um privilégio exclusivo à advocacia. É sim um privilégio à sociedade, que necessita, às vezes, ser conduzida aqui para apuração de algo, vai poder ter um contato reservado, pessoal, com o seu advogado, conforme determina a lei. Para permitir que todos os colegas de Videira, da região, do Estado de Santa Catarina, que necessitem usar uma sala na delegacia da comarca, atendam os seus clientes e possam trabalhar de maneira digna aqui na nossa comarca. Obrigado, doutor. Obrigado, Cláudia. São essas informações, com informações, repórter Douglas Alves, para o RBV Notícias.